Estamos deixando Manaus, estamos deixando Manaus, uma Coreia. A gente sabe nada não, mano, é que a bola é isso, mano. Uhul! Vamos lá? Yeah! Vamos lá! Coria! Estamos indo embora para a Coreia. Vamos lá! Cegamos, Equaria. Chegamos, né, mano? Agora é só aproveitar o dia e amanhã tem bacalho, porque foi adiado, né? Yes! Uso exclusivo Chegamos Coreia Segura aí C2 Estamos aqui em Quari Coreia do Norte Eita, aqui a Coreia do Norte daqui a pouco é revoada É que eu não apareci não Rex Estão chegando mais Limon Ice Yo, yo, yo Wkilla Chegamos na Coreia Chegamos na Coreia Olha só aí Classe trabalhadora Trabalhadora, o produtor Colaborador, o do MC Ferra, rapaziada Ferra, rapaziada Ferra, rapaziada Vai dar a festa pra Coreia É nóis, hein Vamos vlogar O Cristo Redentor aqui Vamos vlogar Vamos vlogar Aqui o hotel Chegou Já chegou É nóis, é nóis É nóis, é nóis Olha quem tá aí O MC O MC Derão E a expectativa As melhores possíveis Entendeu, cara Porque esse ano aí Eu tô chegando aí Entendeu Pra arrebentar aí O MC da batalha Lançando aí O Deriork de novo Mais uma vez E é um prazer Tá sempre com essa rapaziada Pessoal do break Do rap Que vai tá presente aí Pô, vai ser satisfação total Chegar aqui no município de Coari Dar essa força total aí Pra rapaziada Tem aqui o nosso parceirão Aqui também É rapaziada Sobe, sobe First time Primeira vez Coari Cheguei pra quebrar tudo Aqui com os manos O monstro Aí sim, mano Quebrar tudo Nos toca Disco É, nós controlamos Salve, salve, mano Todo ano Ele recebe nós Aqui, ó Tranquilo? É isso aí Hotel Talita Bora ali Bora Mostrar aqui Tem uma estrela Aqui dentro Salve, salve, rapaziada Tchancho Deixa eu fechar a porta Pra o ar condicionado Não Não ficar quentinho Não perder o ar Aí sim Mostra a camisa Impossible Nada é impossível É isso mesmo Olha aí Aqui é o quartinho Onde a gente tá Quer dizer Isso aqui é o quarto Onde tá o Tchancho E o W Killa Tem uma TVzinha Aqui os equipamentos Do W Killa Tem um frigobar Tem um banheiro E eu vou mostrar O outro quarto Vamos, vamos rapidão Volta aí Aqui é o quarto Onde tá eu E o Derão Ó Aqui são as minhas coisas Equipamento de gravação Caderno de anotação TVzinha ali Frigobar Banheiro As coisas do Dério Cama, beliche E é isso Acompanha Que vai vir muita coisa da hora Vai W Vai se levando Abre as cortinas Abra comigo Ó Kiko O Kiko Vai pegar Tá pensando o que? Tá pensando o que? Dioso C quantify jetzt Esé Oi 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 Sai Oi 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 Vai, o próximo, o próximo Vai, Bibi Vamos, vamos Apondo na cara do Doug Acabou a amizade, hein? Vai, Bibi Vamos, vamos Vai, Rex Rex, Rex, Rex Rex, 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 Rex Rex, 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 Rex Não mexe nem um fio de cabelo Não balança Não mexe nem um fio de cabelo Não mexe nem um fio de cabelo Não mexe nem um fio de cabelo Let's go Vai, C2 Abraba, Abraba Next, Next, Next Tá bom, pega aqui, Luno O putiogo, o putiogo eu sei trinquei, né Olha o tabu, o tabu Ata vai, Ata vai Ata vai, C2 O, P3 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Eita, meu amigo! Já tá gravando! Ei! Como diz o Haréu, aqui é o alojamento Big Brother. Tchau! É o bar. Tá, é o bar! Jojo, Vizky! Nós somos os crew. É só o primeiro dia. Aquele giro lá, aquele giro lá. Novidade, hein? Ai! 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 Boa! Esporte trancão, você me espera um. Boa! Peração da força para com a gente! Ei, ei. Deixa tirar o peito, deixa o peito. É uma mazinha! Go! Boa! Boa! Bota lá, cara, vai, cara. É! Uuuu! Ooooooo! Foi! Foi um pato! Caralho! Tchau, tchau. Ele quer ir, ó! Ele vai parir! Eeeeeee! A lendária! A lendária! A lendária! A lendária! A lendária! Calma aí! É a hora da ponte! Vamos acabar! A gente vai descer! Ó, é! Vai, boa! Uuuuh! 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 Vai, boa! A gente põe o sarão, ó! Capazcajuba! Ah! Vai, boa! Uuuuh! Uuuuh! Vai, governaria! Vai, governaria! Vai, governaria! Vai! É isso, só vai acompanhando aí que vai chegar mais coisa, e hoje é só o primeiro dia. 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 E hoje é só o segundo dia. E hoje é só o primeiro dia. E eu estou aqui finalizando esse vídeo porque amanhã vamos ter mais gravações. E é isso. Só acompanha e vem com nós. E aí E aí E aí E aí